Dia 26 Do 6 De 1980 Bom, acho que eu acredito Que essa foi a segunda projeção astral Que eu fiz A segunda ou a terceira Eu tenho feito tanta projeção astral Que eu na verdade Eu não lembro exatamente A que eu fiz Depois de tanto tempo Eu fui pro meu quarto E Deitei na cama Eu deitei do lado Esquerdo da cama Olhando a cama assim De frente Dos pés pra cabeça Eu deitei do lado esquerdo Eu falo isso porque Muitas vezes Eu deito do outro lado da cama Então pras pessoas saberem Onde eu estou É importante Eu acho Eu considero importante Eu deitei E eu levei Mais ou menos Uns 12 segundos Pra sair do corpo Porque eu deitei E daí a pouco Contando 12 segundos Como é que eu conto 12 segundos? Um Dois Três Quatro Mais ou menos Assim Então O que eu fiz? Deitado na cama Eu comecei a sair Depois de 12 segundos À medida que eu fui saindo Eu fui observando Que As coisas no ambiente Da minha casa Elas estavam Meio engraçadas Meio engraçadas No sentido de que Eu via Folhas Via árvores Eu via um monte de coisa Dentro do quarto Né? E eu achei aquilo Quer dizer Eu acho que isso pode acontecer também Mas Eu fiquei pensando Caramba Como é que podem ter Essas árvores aqui? Depois Eu Relembrei Que o local lá Era um local Que era todo Cheio de mato Né? Então Não era muito segredo Eu enxergar aquilo Né? Eu tava vendo O passado Também Né? E Tinha folhas Pra tudo Que era lado E eu fui saindo E Eu via as paredes Do quarto Né? Via minha cama Né? Não via meu cordão de prata Fui saindo Saindo Subi Acima do telhado Né? Uns dois ou três metros Mais ou menos E daí eu parti Pra 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 Aquele lugar que eu sempre vou Né? Que São Trezentos metros de altura Mais ou menos Talvez eu esteja enganado Bom Eu subi bastante É Daí eu Eu Pensei comigo Que eu deveria Andar Ali no Ao redor Pra ver se eu Via alguma coisa Diferente Por quê? Porque durante o dia Quando eu passei lá Em algum lugar Perto da minha casa Eu via luzes No céu Eu via Pontos de luz Brilhantes No céu Eles eram muito brilhantes Eu falei Caramba Isso aqui Deve ter alguma coisa Aqui Que Que Não é normal Né? E eu Eu segui Até o ponto Onde eu tinha visto Os pontos de luz Né? Até o local Onde eu tinha visto Os pontos de luz Eu fui Fui caminhando Pelo ar Né? E quando eu Percebi Havia Bolas Mas eram Bolas Grandes Né? Bolas Os pontos de luz Que eu via Era desse tamanho As bolas Eram desse tamanho E no meio delas Tinha uma Um brilho Que era extremamente alto Eu falei Caramba Isso é Isso é demais Pra mim Era Uma coisa Não era uma novidade Né? Mas era uma coisa Que Era diferente Muito diferente Do que A gente está Acostumado a ver Né? E Eu fiquei olhando Aquilo Né? Comecei a circular Em volta Daquelas bolas Porque elas Estavam Agrupadas Né? Era como se elas Estivessem se relacionando Sabe? Não dava pra ver Transitar Qualquer coisa Entre elas Mas dava pra ver Que elas Se movimentavam E quando Uma se movimentava A outra se movimentava Também Né? E o brilho Interno Aumentava Pouca coisa Mas aumentava Da outra Aconteceu Mesmo Né? Eu falei Eu tenho que aproveitar Isso aqui Pra entender Melhor a vida Né? Fiquei Circulando Em volta Delas Né? E olhando Cada detalhe Que eu podia Anotar Pra aprender Alguma coisa Né? É O que aconteceu É que de repente Elas começavam A diminuir De tamanho E desapareceram Eu falei Poxa Será que elas Perceberam A minha presença Né? Eu achei Que podia ser isso Né? De qualquer forma Elas sumiram Sumiram Eu subi um pouco Voltei até O local De onde Eu sempre Saio Né? Desci É Entrei no corpo Fiz as anotações Que eu tinha que fazer Né? Agradeci Por isso Né? E E foi isso O que eu tinha que fazer